Oi pessoal, eu sou Isabel, sou filha do Aldir Blanc. Ele está internado aqui no Cer Leblon, na ala vermelha, e está precisando de uma vaga urgente na UTI. A gente veio para cá na sexta-feira com um quadro de infecção urinária e pneumonia leve. Ele ontem foi entubado porque essa pneumonia piorou. Segundo os médicos, ele não tem covid e a gente está precisando dessa vaga urgente. Cada minuto que passa, a situação dele se agrava se ele permanecer aqui na sala vermelha. E a gente está precisando dessa vaga de UTI.